Fala galera do Mais Revisão! Vamos para uma... Não, não... Não, não... Que... Fala galera! E depois de eu ter tretado aí Vocês vão entender que assisti o episódio da semana passada Eu estou estressado, eu estou chateado Eu tomei bronca do AuroCast por causa disso Mas estamos aqui E voltamos com tudo E vamos direto para o quadro de novo Transição Bom galera, estamos de volta aqui Então no Mais Aviação, muito louco, muito bacana Voltamos com tudo Você que queria o nosso retorno, o meu retorno O seu retorno, o retorno da HR O retorno do Norquete, o retorno do bando inteiro Estamos aqui de volta E já com um quadro novo, que é o Papo Online Que por enquanto aí o nome é provisório Mas, vamos lá Estou com o meu Super Macbooks De 2000 Aqui E vamos ver nos comentários Vou bater um papo sobre o aerococos E o efeito sol Mais ou menos o que teve de vídeos, semanas e notícias A gente vai bater um papinho Só rápido, né Que eu falei que ia ser uma coisa mais reduzida Então papo rápido E aí também vou ler os comentários do vídeo da semana passada Os comentários que eu achava mais legal E eu leio, ou que nem semana passada Que tem um monte de gente preguiçosa pra variar Que infelizmente não respondeu Mas que curtiram, muito obrigado Eu vi que teve bastante curtida Então vou comentar também os vídeos do YouTube Então vamos aos comentários do vídeo Bom galera, primeiro comentário é do Daniel Ele fala Simple test S.Claus não presta É Sim Eu fiz o vídeo no Vegas 12 Passei para o Vegas 11 Revisei a parada toda E por acaso deixei passar aquele maldito texto Que por acaso Eu fiquei mega chateado Mas que depois virou uma zoeira bacana Então deveria ter entrado isto Simple test Vai E aí Bora Vai ter entrado O aerococos.com.br Como você vê aqui De novo Again De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Muito bom Então é isso daí Segundo comentário é do nosso amigo Igor Barros Que ele fala Cara Muito bom velho Rir muito Parabéns A gente está fazendo falta Fico na torcida Para que seus projetos se realizem Uh Valeu Igor Vamos ver aqui Peraí Que eu respondi um negócio E o Pedro respondeu na sequência Vamos ver aqui Que boa Eu escrevi Que bom que você gostou Valeu E tal Aí o Pedro Eu nem vi Fala meu amigo Claus Boa sorte nesse novo Recomeço Do Mais Aviação Espero que tenha Rendido bons frutos Te espero no Domingo Aéreo 2014 Eu vi você lá em 2012 Peguei uma adesiva da esquadrilha e tal E foi bacana Certeza Se tiver Domingo Aéreo aqui em Mate Estarei lá Com certeza Pedro E a gente vai se trombar lá E vai bater um papo Depois teve o Thiago E ele mandou Meu Claus Claus parece ser meu irmão É velho Parma é complicado né Velho Tipo fiquem assim Tudo igual E tal É complicado Mas Então aí bro Você vai vir aqui gravar o vídeo Logo menos hein Temos o Marconi Ele falou Mano Gabriel Capacete show Quando vai estar disponível No Orquê Então Esse capacete aí Tá famoso Né Mas o capacete Era meu E eu não sei Eu preciso na verdade procurar Porque eu não sei se o Gabriel roubou Né Porque do jeito Por cano e tal Tudo mais Não sei nem aonde Tá o capacete Mas Mas Eu quero que você aguarde Aguarde a gosto Aguarde a gosto É isso que eu vou falar É isso que eu vou falar Ele Temos o Pedro também Ele falou Clause Tenta o Patreon Velho Pode te ajudar Bastante com as questões De apoio Então galera Aí é um ponto delicado O episódio de hoje Deve fazer uns 40 50 minutos Porque eu vou ter que bater Alguns papos Desses quadros Novos E sobre este assunto Que o Pedro deixou Há 5 dias atrás Ele falou Clause Tenta o Patreon Velho O que é o Patreon Pra quem não conhece Vocês vão virar O meu patrão Então Vocês vão poder Doar dinheiro Pra mais aviação Pra poder usar Aqui dentro Então por exemplo Microfone de lapela Que pra eu colocar O microfone aqui Em vez do microfone Ficar ali Escondidinho atrás da câmera Pra fazer Pra eu poder ter grana Pra ir pra eventos Pra eu poder viajar com vocês Pra ir até o aeroclube de vocês Sei lá Qualquer coisa Que seja investimento aqui Do Mais Aviação E o Patreon funciona Desse jeito galera Eu nunca quis Projeto nenhum Foi incentivado Em cima da grana De vocês Entendeu Então eu sempre quis patrocínio Tem toda gente rica no Brasil Tem tanto aeroclube aí Que É Eu sei que a aviação É difícil no Brasil Mas tem escolas De aviações Que tem condições De ajudar Com mais aviação Um pouquinho Lojas de aviação Também que podem ajudar Assim como o Eurocast O HR fazem a força deles E outras escolas Já passaram por aqui Vocês sabem muito bem Teve o pessoal Da Del Prado Que é coleções Teve o pessoal da Serra Brava Que passou por aqui também Teve várias Pessoal A aviação A revista A revista A aviação E companhia É parceiraça Nossa Até hoje Foi o primeiro Que veio lá No Começão E tá com a gente Até hoje Então mano É uma galera Que tá ajudando sempre E que não fez falta Eu não queria Inicialmente Pedir essa grana A vocês Seria bacana Essa ideia do Patreon Eu já sabia Dessa parada Mas Vou deixar na mão De vocês galera Eu não tô aqui Pra ficar pedindo dinheiro De vocês Eu venho aqui pra roubar Eu venho aqui no... Sabe como é que é Mas fica aí Vocês ajudariam Mais a aviação? Vocês tipo Mano O Patreon dá pra você dar Tipo um dólar Ou sei lá Cinquenta centos Não sei nem quanto Até o infinito E hoje a gente tem aí Por volta de dois mil Inscritos no canal Três no Aerococos E dois no Efeito Solo Se cada um desse um dólar A gente ia ter quase Sei lá Tipo uns sete mil dólares Que ia dar quase Quatorze mil reais Que ia ser um espanto E eu não tenho medo De ser abaixo Então ia dar pra fazer Muita coisa Entendeu? Muita coisa mesmo Tirando que eu ia poder Ir em mais eventos Que é aí Que o Mais Aviação É um dos projetos Que eu mais gosto É ligado O cara mora Tipo no Rio Grande do Norte Outro no Rio Grande do Sul E o evento vai ser Em Distrito Federal E eu vou lá E cubro o evento E todo mundo Que curte a aviação Pode curtir o evento Como se estivesse lá Vocês já viram isso Na IAB? Vocês já viram isso No Campo de Marte? Sabe como é que eu sou Na Alabaça Eu sempre trago Alabaça Pra galera que não tem Dezoito anos ainda Eu sempre gravo tudo Lá dentro Fotografo e falo Meu, completo E um dos meus objetivos De vida Que seria Visitar os aeroclubes É um projeto meu Que estou contando Pra vocês aqui Um projeto pessoal meu Até que nem tanto Pelo canal Mas seria Muito da hora Colocar aqui no canal Talvez fosse até Pro blog Mas acho que vocês Vão gostar aqui no canal Que é visitar os aeroclubes O aeroclube de São Paulo O aeroclube do Rio Grande do Sul O aeroclube do Distrito Federal O aeroclube dos estados Primeiro o aeroclube dos estados Em si O primeiro Tipo o original E aí depois Outros aeroclubes Sei lá Potencialete Tem vários aeroclubes diferentes Tipo famosos E tal E seria uma ideia Bom galera O Petman é isso daí Se vocês tiverem interesse Eu corro atrás das informações Vejam como é que funciona Certinho Leia todas as clausas Lá bonitinho Mas É isso daí galera Eu nunca quis pedir grana Pra vocês E vocês é que vão decidir isso Porque eu faço canal pra vocês Então vocês que vão falar Pô Claus Eu ajudaria Eu não ajudaria Não dá E tal Então vou deixar na mão de vocês Tá galera Eu tô tentando voltar Acho que eu consigo voltar Agora até o final do ano Sem crise Por enquanto não tem problema E Seria ideal Que tivesse algum patrocinador Alguma coisa Que aí mano Eu gosto disso aqui Eu gosto de gravar vídeo pra vocês E tal Eu fiz faculdade de design Adoro design Show de bola Mas seria muito bacana Eu conseguir viver Disso aqui Que seria muito bacana Eu ficar o dia inteiro Falando de aviação E ter vídeo pra vocês Aí Já que canal de aviação Tecnicamente assim Que nem o meu E tal Tem só o do Salles Que é do canal piloto Então são os dois canais De aviação Que trocam uma ideia Olho a olho Com vocês Mas de imagens de aviação Tem um monte Tem vários Tem o Positive Climb Tem um monte de vídeos De aviação Do voo Mas aqui batendo papo Só tem dois Então seria bacana Se acontecesse o patrocínio Ou se vocês aprovassem aí O Patreon Mas A ideia Veio do Pedro E eu já conhecia E ainda não é minha oficial Sei lá Sei lá Me sinto um político aqui Mas seria bacana Beleza? Bom galera Temos o Temos o Ricardo Galera O Ricardo também agradeceu aí Pelo A retomada das atividades Do Mais Aviação Ele também curte o canal E deixou uma frase Muito bacana aí Pra incentivo meu E da galera que também assiste Que é Quando tudo estiver contra você Lembre-se que o avião Não decola com o vento a favor Sensacional essa frase Muito Totalmente Awesome Valeu aí pelo comentário Ricardo Cesar Show de bola Obrigado aí Temos a galera Do Futuros Pilotos A galera do Futuros Pilotos Também passou por uma vibe Na bad Que o Mais Aviação Passou agora E todo mundo sempre passa Mas os Futuros Pilotos Estão lá Se você não é inscrito Curte lá no Youtube Eles tem página Tinha um site Não sei se está ainda lá Tinha um mas Curte lá E se inscreve na página Deles no Youtube Que eu tenho certeza Que assim que sair Alguma coisa nova Vai sair lá Temos o Tobias Também falou Que o Klaus Foi seu fã Show de bola E também brincou Sobre o Triplano Cara O Triplano Tá O Triplano Tá ali Cara O Triplano está lá Numa prateleira Na parede Beleza? Bom galera Continuando o papo online Falar um pouquinho Pra galera Que não conseguiu acompanhar Feito Solas Essa semana passada Essa semana Teve um vídeo Que eu coloquei Hoje Hoje Quarta-feira Eu coloquei um vídeo De um cara De Hilx 500 Resgatando um pássaro Numa linha elétrica Bacana o vídeo Mostra uma precisão absurda Em relação a pé e mão E treino do cara O que mais Que teve que bombou Eu coloquei um vídeo Também bacana Que é o O How Not É Start a Turbine Engine É como não dar Starts em turbinas Focado nesse caso No helicóptero Que é um 412 É um 212 E ele mostra aqui O que não fazer Com partidas Para turbina Então se você estiver Estudando turbinas Você assiste a esse vídeo Que é bacana Pra ver as coisas Que você não deve fazer Quando tem turbina Tem um vídeo Muito bacana Que vale a pena você entrar Assim que acabar o vídeo Aqui Efeito solo Pra quem curte helicópteros E curte rali Tem um vídeo Da demonstração Do cara andando de rali O helicóptero Seguindo o maluco Na estrada Meu job dos sonhos Muito bacana Assiste lá Vale muito a pena Tá E aí depois Essa semana Não teve tanta coisa Já teve só de 41 Então é feito solo Já Elvis No Aerococos Galera Teve O que que teve de bacana Eu coloquei um vídeo De biplano Agora a pouco Mas eu tava jantando Tem um vídeo De MiG-21 Que é em ala E tem um MiG-21 Fazendo rasa Ah Tem um vídeo Que chama African Mirror Assiste esse African Mirror Porque é um rasante Absurdo De um 707 Num show Em 1967 E meu É impressionante É impressionante O rasante do cara É muito louco E você sabe Que o Mais Aviação Né Um dos DNAs Assim tipo Primários Do Aerococos Aqui É O rasante Então Assiste lá Vale a pena Tem um B25 Gigante Pra quem curte RC Enorme Tem uma carretinha Só dele Muito da hora Também Tem o ostent Mano Tem o ostentação De querosene Você vê lá Tem o vídeo Da Força Air Dos Estados Unidos Os caras decolando Com tipo 50 Assiste de 30 200 707 200 F16 Meu Ostentando querosene Aos Zaralhos Totalmente Totalmente Assim Uma coisa louca Tem o rasante do Big 21 Que eu falei Tem novos handles Do Brasília Da Rasban Tá ficando Show de bola Tops Tem rasa de Cessna Tem cara voando Em cima do Rio Tem vídeo Da Segunda Guerra Colorido Essa semana foi cheia Protococos Vários vídeos de aviação Então é isso aí galera Papo online Por enquanto é o nome Provisório Se vocês tiveram Alguma ideia Sobre isso Comentem aí embaixo Deixem nos comentários Pra gente criar o vídeo Se vocês curtiram o quadro Né Deixem nos comentários também Curtida Não curtida Fala Pô gostei Não gostei Porque eu não consegui mexer No Facebook Essa semana Não consegui mexer No Youtube E tal No Vimeio Então Vê se vocês gostaram E vamos pro próximo Bom galera Agora a gente tem que falar Um pouquinho Do AeroCast Que é o AeroCast Não se pôr o texto Cadê o AeroCast Na tela Uou Muitos sites Este é o verdadeiro site Que o Gabriel Cantou lá no vídeo anterior E eu Editor Errônio E totalmente Desatento Errei Né E agora também Você é conhecido A partir de hoje Com uma maldição Bom galera Então Camisetas novas No AeroCast E Além de camisetas No AeroCast E esta Do Jaguar Que eu estou usando Aqui Hoje Hoje galera Tipo agora Quinta-feira Quando você está assistindo Estou gravando na quarta Mas hoje é quinta Hoje Para você Para você Para você Que não tem camiseta De aviação Foram para o HR Quatro Três Dois Dois Vieram para mim E dois Vieram para um amigo meu Que pediu Sobre em comentes Através do HR Então já está despachado E o cara Que a gente fez Essas compras Galera Mandou O HUGS Mandou O HUGS Montado Vieram Falou Vieram Estou com umas sucatas Aqui Se interessa Pelo HUGS Eu falei Lógico Que me interessa Pelo HUGS Então galera Além do que eu estou montando Tem o HUGS Inteiro Aqui Vieram Tem o HUGS Inteiro Então Eu preciso fazer Alguns retoques Estar com Dregral Aqui Mas ainda assim Está intacto Funciona Tem todas as pazes Essa pá aqui Estava torta Mas eu já entortei Mas tem que ter cuidado Ainda Porque ela está Levemente rachada Tem um pouquinho De cola De cola quente Aqui Sei lá O que é isso aqui Que o cara usou Mas Está aqui Eu não sei por que Ele colocou Esse DK Na cauda Eu acho Que ele detonou Esse DK Eu vou ter que tirar Isso aqui Ele só montou E colocou Os DK E vai ser treta Também De empapelar Esse parabris Que está tortinho Mas Pô Ganhei Cavalo do ano Não se olha Os dentes E O que eu vou fazer Com isso daqui galera Eu vou pintar E vou sortear Para vocês Aqui do Mais Aviação O cara me deu bagulho Eu vou pintar Refinar E vou sortear Para a galera Que acompanha Os vídeos do Mais Aviação Então se você curte Os vídeos do Mais Aviação Não esquece de compartilhar De curtir aqui embaixo E Depois que eu acabar Os vídeos E pintar Eu vou dizer lá Que provavelmente Curtindo a página lá Ou compartilhando Um possível vídeo só Do sorteio Do Guzi Do Hércules Que o Howard Hughes Chama ali Hércules Não é exprase Hércules Hércules Então Do Hércules Vou pintar E vou sortear Para vocês Muito louco Muito louco E também galera Chegou aqui no Mais Aviação Uma coleção da Airfix Chama da Building Convert Convert Build and Convert Construindo e Convertendo Que é da Airfix Tem sete modelos E dá várias dicas De plástico Aqui Vale muito a pena Muito bacana Investimento aqui Para Mais Aviação Vou ler Já estou lendo Enquanto Tem as condições Para leitura Estou lendo Aqui Os belos livros Da Airfix Tem várias dicas bacanas Eu vou acabar de ler tudo E vou já Se der Eu já coloco em cima Do próximo episódio Que eu for gravado Do Hércules Eu já vou Dando dica em cima Já mostro Alguma coisa Vai na sequência Beleza? Bom galera A gente não vai passar Não vou passar Filmezinho hoje Mas vou falar Não posso esquecer Da galera da HR Que também ajuda a gente aqui E que Eles conseguiram Um lote de um cara Que tinha um baita Aeroporto gigantesco Em 1,600 E o cara se desfez De tudo Foi mudar de apartamento Sei lá De casa Para a gente viajar Uma casa Para ter um aeroporto No Quartinho dos fundos E o cara se desfez De um monte de coisa Véio Incluindo esse monte de coisa Tem um monte de avião 1,600 Que a HR Recebeu do cara lá Fechou um pacote Nem sei o que aconteceu Sei que chegou aqui Nos estúdios do Mais Aviação E Que eu falei Pô galera lá do Mais Aviação As vezes não tem grana Para comprar Esses aviões da Eurocast Aqui que custa 200 reais 100 reais E tal E eu falei Pô vamos divulgar Lá no Mais Aviação Porque pode ser o início Da coleção De alguém Que ainda não tem Muita grana Né Eu por exemplo Comecei com aqueles Aviõezinhos pequenininhos Também Que eram tipo O trem de pouso principal Era uma barra de plástico Assim com as rodas Do lado Eu sei que eu tenho Algum aqui Nessa prateleira ainda Eu guardo de recordação Para o início Para você não perder A humildade De como você começou E Eu falei Pô cara Não é muito detalhado E tal Mas custa 20 conto Galera Então Eu vamos lá Para uma outra novidade Que chama-se A bancada de análise Bancada de análise Que está localizada ali E que a gente vai para lá Já já Você vai ver Esses aviõezinhos pequenininhos Ali na bancada Que a HR está vendendo Por 20 conto Então Pode ser o início De uma coleção É pequenininho O aviãozinho Assim Você vai ver Mas Pô Pode ser o início De um negócio aí Você colocar uma coleção Desses aviões Em cima da sua CPU E tal Vai começando por aí Vai te incentivando Então eu falei Pô galera da HR Deixa eu mostrar isso lá Porque pode ser o início Para a galera A galera não tem 100 conto 120 e tal Para uma maquete de ferro Contra de pouso de rodinha E tal Mas Pô 20 conto é bem mais viável Certeza absoluta Então Fica aí galera Vamos para a Bancada de análise Fala galera Então estamos aqui Na gravação pós Final de gravação de episódio Para mostrar para vocês Esses aviões Está aqui ó 1.600 Vai fazer sombra mesmo É isso? Então está aqui ó Estão aqui os aviões Tem um monte Velho Tem um monte Um monte Um monte E como é que eles são? Eles são assim ó Olha só Que bacana Está vendo? Eles são pequenos Com poucos detalhes Mas pode ser nisso Tem 737 Tem Fokker 100 Tem 737-200 Tem ATRzinho Está vendo aqui? Tem um 727 Tem um 767 Tem um 767 Ou 777 Não sei Mas está aqui ó Esses são os pequeninos Deixa eu pegar aqui né Para você ter noção do tamanho Está aqui ó Está vendo? Olha aí ó Está vendo? É bem pequenininho Um 600 Mas pode ser o início galera Pode ser o início aí Da sua coleção Tem um monte O pessoal da HR Falou que tem vários Galera O pessoal da HR Falou que tem um monte deles Então é isso aí Bancada de análise Bom galera É isso daí Voltando na bancada Espero que vocês tenham curtido Os novos quadros Tirando a parte do Patreon E dos comentários Obviamente vai reduzir tudo Mas estamos aí ó Com 23 minutos Tirando a edição Provavelmente vai dar uns 15 minutos Ou até 20 talvez Que corta aí 10 minutos Então agora Vamos já partir Para a edição de vídeo Deixar renderizando E continuar gravando aqui Os episódios Do Don't Talk to Tapes Que estão fervendo de gravação E tenho que editar Também terminar O episódio do Hércules Beleza? Vamos ver se no próximo episódio Eu já falo bem da pintura E a gente já usa massa Para tapar aqueles buracos ali Que massa É um caos de trabalhar E não é algo Que eu seja super super Experte Mas estou aprendendo Eu antes ficava tipo Usava umas lixas absurdas Tipo um cascalho No avião assim Aí já me passaram As macetinhas da lixa d'água Me passaram uns negócios Mais suaves e tal Agora já está ficando mais Detalhadinho Mais bonitinho Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Não esquece de compartilhar De comentar De curtir De não curtir Não esquece de fazer essas coisas Que ajuda muito E eu deixo vocês aí Com o patterning Que a galera Deu a ideia e tal Não é a minha super opção Mas vocês Doariam dinheiro Para mais aviação Para mais aviação Ter novos episódios Conseguir fazer viagens Conseguir fazer X coisas aqui Dentro E tem um projeto secreto Absurdamente secreto Que realmente Precisa de muita grana Mas seria algo Que vocês iam pirar Iam pirar Eu tenho certeza absoluta Que vocês iam pirar E se tiver alguém Que vocês conhecem Que quer investir em grana Aqui na mais aviação Avisa Nós Beleza Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Galera Um grande abraço A todo mundo E não pense nunca Maravilh 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 Música Música Ah galera e você que assistiu até o final Presta atenção, você que assistiu até o final E que gosta de mais aviação até o último segundo Vai ganhar a demonstração Do T-38 Talon Que eu montei de plástico Pra estudar algumas técnicas Novas, tanto que tá tipo tudo Borrado aqui e zoado Mas ficou bem bacana E pra vocês deve estar bem legal E de longe realmente ficou bem bacana De perto aqui dá pra você ver as zicas que deu errado Mas são coisas que eu estava aprendendo E eu usei de plataforma de propósito E eu colei esse toquinho de madeira atrás Pra poder pintar Sem encostar na maquete E acabei deixando Por quê? Porque eu usarei nos episódios do Ângulo de ataque Aonde eu vou usar o T-38 E outra aeronave Para demonstrar táticas de combate aéreo E aí é que vem Você que assistiu o episódio até o final Vai ter o direito de escolher Qual a outra aeronave que o T-38 deve encarar Eu espero, por favor Que eu tenha De plástico aqui Ou montado de preferência Ou que eu tenha pra montar Eu não gostaria de gastar dinheiro Num próximo avião Num outro avião Mas Eu deixo na mão de vocês Que avião Deveria enfrentar o T-38 Talon Para os episódios do Ângulo de ataque Galera Qual a outra aeronave que o T-38